Olá, o primeiro trecho do metrô de Salvador começa a funcionar hoje. A presidenta Admar Rousseff chega daqui a pouco à capital baiana para participar da cerimônia que marca o início da operação experimental do sistema metroviário. Vamos voltar ao vivo a Salvador. O repórter Ricardo Carandina tem outras informações. Carandina? Malu, o projeto do metrô de Salvador prevê duas linhas. A primeira, com 17 quilômetros, vai ligar o centro à região norte da cidade. A segunda passa pelo aeroporto, essa segunda tem 24 quilômetros, passa pelo aeroporto e vai até o município vizinho de Lauro de Freitas. Este trecho que começa a funcionar hoje em regime experimental vai funcionar assim experimentalmente até o mês de setembro. São pouco mais de 7 quilômetros. Esse trecho vai funcionar com velocidade reduzida, em horário também reduzido e com passagem de graça. E esse período, que os técnicos chamam de período assistido, vai servir para que a concessionária CCR, a Companhia de Concessões Rodoviárias, realize os últimos ajustes no sistema. Malu. Obrigada Carandina e daqui a pouco a gente volta ao vivo com a inauguração do primeiro trecho do metrô de Salvador. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada Carandina e aqui na NBR, a TV do Governo Federal.